O povo de Deus te ama, Nossa Senhora da paz. O mundo chama por ti, és mãe de Deus, nossa mãe. Ave, ave, Nossa Senhora da paz. Ave, ave, Nossa Senhora da paz. A paz que o mundo não tem, só tu estamos bem, só tu não lhe das. Só tu, Virgem Maria, rainha do mundo, rainha da paz. O povo de Deus te ama, Nossa Senhora da paz. O mundo chama por ti, és mãe de Deus, nossa mãe. Ave, ave, Nossa Senhora da paz. Ave, ave, Nossa Senhora da paz. A paz que o mundo não tem, a espera de alguém que a possa trazer. Só tu, Virgem Maria, Senhora do mundo, lhes podes valer. O povo de Deus te ama, Nossa Senhora da paz. O povo de Deus te ama, Nossa Senhora da paz. O mundo chama por ti, és mãe de Deus, nossa mãe. Ave, ave, Nossa Senhora da paz. Ave, ave, Nossa Senhora da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Mundo Pai, a comunhão do Espírito Santo. Estejam convosco. Amém. Seja Deus que Deus te ama o Cristo. Celebramos este grande dia, neste santuário. Não é canonicamente santuário, mas isso não interessa para nada. O que interessa é o que é que nós fazemos dele. O que interessa é o que nós fazemos desse espaço. O que interessa é aquilo que ele é para nós, para a nossa realidade, para a nossa ouvidoria, para a nossa geografia. E para nós é isso. Mais papel, menos papel. Isto não interessa. O que interessa é que para nós é que ele é santuário, um greca, ajuda-nos a rezar, um greca-nos, todos nós, a celebrar esta fé, esta fé na trindade, neste Deus que nos transforma. E Maria é esse sinal que nos aponta onde é que fica esta Mãe. E para mais dignamente celebrá-lo, reconheçamos as nossas faltas. A Mãe. 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 Cristo, 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 Eleisão. Eleisão, 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 Eleisão. Eleisão, Eleisão, Eleisão. Eleisão, Eleisão, Eleisão. Eleisão, Eleisão. Eleisão, Eleisão. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa ilhação glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz da terra. Senhor Jesus Cristo, Filho e Génito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz da terra. Glória, paz da terra. Só a vós, todas o Santo. Só a vós, todas o Senhor. Só a vós, todas o Senhor. Só a vós, o artíssimo Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus da terra e nos seres, glória, glória, paz da terra. Glória a Deus da terra e nos seres, glória, glória. Em Santa Maria, concedei aos nossos tempos a desejada tranquilidade para constituirmos uma só família na paz e vivermos em caridade fraterna. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías O povo que andava nas terras, via uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicaste-se a sua alegria, aumentaste-se o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença, como os que se adebram no tempo da colheita, como exultam porque repartem despojos. Vós quebraste-se, como no dia de Maria, o julho que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do omissor. Porque um menino nasceu para nós, um filho despoidado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado, conselheiro admirável, Deus forte, Deus eterno, príncipe da paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita, rainha dos teus, por nada do morro mais vivo, por nada do morro mais vivo, A vossa direita, rainha dos teus, por nada do morro mais vivo, por nada do morro mais vivo, ao vosso encontro vem, a vossa direita, rainha dos teus, ao vosso encontro vem, a vossa direita, rainha dos teus, Ornada do oio mais fino, Ornada do oio mais fino. Escuta minhas filhas e presta atenção, Esqueça o tempo vi a casa do teu mar. Ornada do oio mais fino, Ornada do oio mais fino. Ornada do oio mais fino, Ornada do oio mais fino, Ornada do oio mais fino. Ornada do oio mais fino, Ornada do oio mais fino. Ornada do oio mais fino, Ornada do oio mais fino. Ornada do oio mais fino, 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 Ornada do oio mais fino. Trabalhamos dia e noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não é que não tivéssemos esse direito, mas quisermos ser para vós exemplo a imitar. Quando ainda estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em futilidades. A esses ordenamentos, a esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente para ganharem o pão que comem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem descusada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse-lhe o anjo, ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo, não temas, Maria, porque encontrarás-te graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem curares o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-lhe-á filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim. Maria disse-lhe ao anjo, como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer, será chamado filho de Deus. E a tua parenta, Isabel, concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela a quem chamavam mistério. Porque a Deus nada é impossível. Maria disse-lhe então, Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando pensava neste dia, quando pensava nesta celebração, veio-me à mente e ao coração um canto que nós costumamos cantar nas nossas celebrações, nas nossas eucaristias. Quero subir à montanha, quero ouvir a sua voz. Nós cantamos isso com vália frequência, até esses cantos, as nossas linhas. Quero subir à montanha, quero ouvir a sua voz. Quero subir à montanha e falar contigo a sós. Quero subir à montanha. Quero subir à montanha. Quero subir à montanha, quero ouvir a sua voz. todos esses lugares a montanha e que nós hoje subimos à montanha para celebrar a nossa fé, a montanha da Sagrada Escritura é um lugar privilegiado de encontro com Deus e é isso que nós fizemos hoje com comunidade com o povo de Deus, com batizados subimos à montanha para falar a sós subimos à montanha para falar a sós com o povo podemos pensar, se nós subimos para cantar e celebrar a sós tem tanta gente, nós estamos sozinhos não, nós somos um só, às vezes a gente quer ser mais pura, às vezes a gente quer ser uma religião mas não é nós somos um só, um povo só, uma realidade só, uma meta só uma única verdade à volta de um único altar à volta de uma única palavra à volta de um único e mesmo Senhor apesar de sermos muitos nós somos um só apesar de sermos muitos e sermos diferentes, nós somos um só povo nós somos uma só realidade nós somos um só coração se não é que temos de ser um só coração que bate pela mesma meta pelo mesmo fim, pela mesma realidade que nos faz reunir à volta uns dos outros se a montanha é lugar de encontro privilegiado com Deus a Sagrada Escritura hoje não é exceção e de uma forma tão real até geograficamente nós tivemos que subir aqui para cima tivemos que subir para a montanha onde está este nosso santuário onde está este lugar de paz para cada um de nós é hoje e não só hoje mas hoje Jesus quer também fazer deste lugar encontro privilegiado com cada um de nós quer fazer desta circunstância o encontro privilegiado com a vida de cada um de nós e não é só hoje hoje passa amanhã a terminar a festa mas todos os dias Ele quer que nós subamos à montanha e tantas vezes que a nossa vida que a nossa casa é desta montanha que nós precisamos de subir tantas vezes que a nossa vida tem uma montanha de problemas e é preciso trepá-las é preciso subir a esta montanha porque até aí é o lugar de encontro privilegiado com Deus as nossas relações humanas a nossa igreja o nosso trabalho a nossa vida melhor ou pior independentemente do que ela seja é esta montanha que nós somos chamados a subi-la para que haja este encontro não é um encontro qualquer é um privilégio é um encontro privilegiado com o próprio Deus com o seu amor com a sua paz com a sua alegria com a sua presença somos convidados a subir a esta montanha todos os dias da vida e não apenas outros todos os dias da vida Jesus convida-nos a subir à montanha da nossa vida e do nosso coração para podermos exercer em nós e na vida que está à nossa volta esta presença esta realidade sermos construtores da paz se levarmos hoje Nossa Senhora como Rainha da Paz Rainha da Paz é isso que ela é para nós o nosso objetivo como cristãos é atingir a meta o nosso objetivo como cristãos não é Maria é Cristo mas nós precisamos dela como precisamos uns dos outros para serem sinais que nos apontem onde é que fica esta meta de outra maneira não há imaginem vocês na estrada se não haver sinais que nos indiquem o caminho que nos fluir que não é para ali que se deve ir ou que nos indiquem que deve ser mais depressa ou mais devagar se era acidente meia-noite veja lá a trabalheira que já não ia até o escorre era-se morais que não vão se acabar e é que há sinais e é que há sinais há sinais para mim se indicar o caminho ou para nos travar também para dizer não é por mim o que é que faz uma mãe connosco e temos aqui tantas mães o que é que fazem as mães connosco e quando a gente a outras idades a gente não entende a gente pensa que era a cabeça dela depois de nós as perdermos ou depois de a gente levar com a cabeça é que a gente diz a rei realmente ela tinha razão quem diz mãe e pai não é? mãe e pai aqueles que exercem a paternidade aqueles que exercem a maternidade é isso que Maria é para nós Maria é para nós sinal e sinal que nos indica onde é que está a verdadeira paz onde é que está verdadeiramente a nossa meta nós celebramos escolhemos esta celebração daquilo que é a missa litúrgica da virgem Santa Maria uma cama que é a rainha da paz a rainha da paz é uma coisa qualquer uma rainha não é um vassal a rainha não é uma criada a rainha é a rainha outra coisa acho que na nossa linguagem a gente diz isso quase como praticar o outro ó pensa-te agora agora há-lhe um rei quase como a gente diz tu pensas que mandas ou pensas que és maior que os outros quando a gente fala num rei é sinal de que ele manda é sinal de que ele tem poder é sinal de que ele é o maior se nós sombramos hoje a rainha da paz é isso também outra coisa ah, mas não é isso isso quer dizer aqui não, não é histórias não é historietas ela é a rainha da paz e se é a rainha da paz ela é manda se ela é a rainha da paz ela é que nos indica onde é que fica esta meta ela é que nos indica onde é que fica a paz a paz não é ausência da guerra ah, não tem armas ah, não tem bombas ah, não tem pistolas ah, não tem não tem nada 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 não é por isso aí quando era com a minha mãe ainda tinha bombas e nada e a gente vai dar uma guerra a guerra a paz não é a ausência não é a ausência de guerra quantas pessoas quantas casas quantos países quantos de nós estamos em paz das águas e lá dentro não está tudo destruído quantos de nós não temos guerra nenhuma está tudo em paz cá fora está tudo muito lindinho está tudo muito perfeitinho tudo direitinho tudo muito organizado e lá dentro está um cenário do pós-guerra é essa paz que eu quero construir porque eu não posso construir uma paz fora se lá dentro está tudo destruído lá dentro um filme de horror cá fora é um jardim não como é que eu vou construir essa paz eu tenho que subir à montanha eu tenho que subir à montanha a paz não nasce de nós a paz não é uma coisa minha eu não sou detentor dessa coisa que nós chamamos a paz eu não sou o dom da paz porque a paz é uma coisa que vem do alto não é por acaso ou se calhar e se for por acaso que mal é que tenho mas se acredito que não é por acaso onde é que está esse santuário onde é que está esta igreja está no alto do nosso conselho está no alto da nossa vida nós olhamos para baixo e vemos tudo que está à volta porque a paz vem de cima a paz vem do alto porque a paz vem do alto para nos proteger para nos guardar como uma mãe abraça dos seus filhos a senhora da paz está no alto na montanha para poder guardar não só a Vila Franca não só o nosso conselho para guardar a nossa ilha para guardar a nossa diocese para guardar os nossos cristãos porque ela vem do alto e se nós estamos no alto podemos para baixo e vemos realmente este lugar tem de ser lugar de encontro privilegiado com Deus tem de ser lugar de encontro da minha vida com Deus da minha família com Deus da minha tristeza da minha alegria das minhas vitórias dos meus medos tudo é por isso que nós estamos a celebrar a Eucaristia para que nós possamos também ser embaixadores desta paz a paz não é só a ausência da guerra a paz não é só a ausência das armas como estávamos a refletir eu posso não ter guerra à minha volta mas cá dentro está a guerra aqui dentro está a guerra no coração está a guerra está tudo destruído nada está organizado então o que é que Jesus nos pede que é que esta mãe nos pede que nós sejamos construtores da paz que nós sejamos embaixadores da paz aqui está tudo bem que a gente está na hora certa a senhora da paz a missa da senhora da paz logo a gente vai o terço com os romeiros amanhã encerra-se a festa terça-feira o rato o plástico não é fácil enquanto a gente está aqui nesta hora a celebrar a senhora da paz difícil é quando a gente descer a montanha e fazer paz na minha casa aí é que é que o físico é que custa custa nas coisas nas realidades do dia a dia como é que é ver o que mas é isso que ele nos pede é isso que Jesus nos pede que nós construímos a paz quando descermos a montanha ah mas apetece-me dar assim umas cabeçadas minha Deus está bem mas tu desceste da montanha tu vens com a luz daquele encontro primordial daquele encontro que transforma a vida para nós sermos embaixadores da paz embaixadores da paz se eu for de outro país ou de outra realidade qualquer há embaixadores de Portugal junto de outros países o que é que essa gente tem que fazer se a gente representa Portugal junto da França se a gente representa o Estado português junto da Espanha ou da Alemanha por aí fora ele é embaixador ele vai levar não as suas ideias mas aquilo que é o povo todo a sua história toda o que é que nós somos convidados hoje por Cristo pela sua palavra é ele que nos convida não é mais nada a sermos embaixadores da paz aqueles que representam a paz junto dos outros aqueles que são embaixadores junto da outra nação porque o outro com a sua história com a sua casa com as suas lágrimas com os seus sorrisos o outro é outra nação e eu sou chamado a ser embaixador junto das outras nações junto dos outros quando descer da montanha é muito bom outra passagem da Escritura Senhor é tão bom estarmos aqui vamos permanecer vamos fazer três terras e Jesus não diz dessa vez eu ainda passo para dizer é rapaz bota-te por aí abaixo deixe de estar aí mete-te por aí abaixo e é essa a vontade que nós devemos ter quando nós vimos sempre que nós vimos hoje no segundo domingo domingo de novembro dia da Senhora da Paz mas outro dia do ano que a gente possa apontar este santuário que a gente possa sempre sair com esta convicção eu agora sou enviado eu agora sou embaixador eu agora tenho de ir por aí abaixo subir à montanha agora vou descê-la descer para a minha vida descer para a minha realidade e ser embaixador da paz de uma paz verdadeira de uma paz que não é apenas teoria de uma paz que não é apenas um conceito a paz o contrário da guerra está bem a paz já está tudo sugadinho não há-nos contrário há-nos constrói a paz quem não constrói a paz é porque não sabe o valor da paz não eu digo o contrário se nós ainda não construímos a paz é porque nós ainda não percebemos bem o que é que significa a guerra eu penso que o problema é que nós têm saber o que é a paz ou não eu penso que a gente não percebe bem ainda é o que é que significa a guerra seja ela de maneira fogo seja das armas ou as outras que destruição é que elas causam à nossa vida à nossa realidade que dá ao nosso coração e à nossa consciência portanto que nós sejamos todos embaixadores da paz da senhora da paz na nossa vida nas nossas famílias nas nossas casas nós que saímos de carro a pé subimos à montanha e agora somos convidados a descer da montanha para a planície da vida para podermos dizer o que vimos e ouvimos o que celebramos e presenciamos nesta paz que transforma e que constrói louvado seja nosso senhor Jesus e que nos abençoe e que nos abençoe Amém. 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 Para que os membros desta Assembleia que se reuniram para celebrar os santos mistérios sejam dignos de se sondarem mutuamente na paz e se tornem cada vez mais seus mensageiros e servidores, oremos ao Senhor. Senhor, vamos à paz. Peçamos ao Senhor por todos os jovens da nossa ouvidoria que se preparam para as jornadas mundiais de juventude, para que a Senhora da Paz seja, de facto, sinal desse amor de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, dá-nos a paz. Deus, como poderoso e eterno, que olhais com bondade para todos os homens, concedei aos povos do mundo inteiro a graça de descobrirem a mensagem do Evangelho, aquele que nasceu e veio ao mundo como príncipe da paz. Vós que sois Deus, o Pai, a unidade, o Espírito Santo. Amém. Mostrai-nos que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor é quem seguimos. Mostrai-nos que sois a Mãe de Jesus Cristo, o Mãe do amor perfeito e da esperança. Mãe do amor perfeito e 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 do amor per Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, e há em cada dia os teus pastores. Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Todos somos Maria, todos somos Maria. Mãe Cristo, Mãe Igreja, todos somos Maria. Mostrai que sois a Mãe da Humanidade, por Cristo desgatada no seu sangue. Salve-me, salve-me de tragédias e fortúrios, ao encontro da paz em Carminhaia. Todos somos Maria, todos somos Maria. Mãe Cristo, Mãe Igreja, todos somos Maria. Connosco o caminho, Mãe da esperança, em busca da justiça e da verdade. Mãe Cristo, Mãe Igreja, todos somos Maria. Mãe Cristo, Mãe Igreja, todos somos Maria. Amém. Amém. Oremos. Ao venerarmos a memória de Virgem Santa Maria, a Rainha da Paz, nós lhes oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que vos diga, deixe conceder à vossa família o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Que o Senhor esteja convosco. Que o Senhor esteja convosco. Que nós, graças ao Senhor nosso Deus. Que é nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação. Dar-nos graças sempre em que lá parte. E cantarmos vossos louvoros. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria. Ela é a vossa humilde sede. Que recebendo o anúncio do Arcanjo Gabriel. Concebeu em seu seio virginal o Príncipe da Paz. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Ela é mãe forte e fiel. Que esteve de pé junto à cruz. Do seu Filho para consumar a nossa salvação. Pelo seu sangue deu a paz a todo o universo. Ela é discípula de Cristo e Rainha da Paz. Que em oração com os apóstolos. Esperou a promessa do Pai. O Espírito da unidade e da alegria. Da paz e do amor. Por isso, com os anjos santos. Proclamamos a vossa glória. Cantando-lhe uma só voz. Santo, 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 Senhor, vejo o universo. O céu e o céu e o céu e o céu programam a vossa glória. O céu e o céu e o céu e o céu. O céu e o céu e o céu e o céu. Vós, Senhor, sois verdadeiro e santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão de Mundo da Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou-nos mortos, humildemente nos duplicamos, santigais de nós, para que se convertam-nos no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte do meu Pão, e dando graças para ti, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e com leia. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao Mundo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e interna alcança, que será derramado por vós e por todos, para a reação dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Nossocia-nos, Senhor, a vossa morte, e o que a mão da vossa é a expressão, é isso, Senhor, a vossa é a expressão. Celebrando agora, Senhor, com leal, com ordem e a mensalização, o vosso filho, nós vos oferecemos o pão da vida, e o pão disso da salvação, e estamos graças, por nos admitirmos à vossa presença, para vos servir neste estado de ministério. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, e no nosso corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, que adoconceram a esperança da raça ou reiçada, pelos defuntos, e as intenções de Miguel Madeira, Luísa Madeira e seus filhos, pelas intenções e os defuntos de João Couto, seus familiares, Padre António Jacinto de Madeiros, Miguel de Madeiros, Manuel Carvalho Rodrigues, Maria Carolina de Sousa, Alberto dos Santos Guerreiro Batista, seus pais e sogros, as intenções e os defuntos de Marta Carvalho e Gilberto Santos, Manuel Pimentel Borges e seus familiares, João Cordeiro Júnior e Rosa Morgado Cordeiro, Maria Olga Almada, seus familiares conhecidos, Manuel de Simas Rodrigues Amaral e seus pais, Antonino do Bego Pinheiro, Manuel da Costa Ria Leixo, Maria Gabriela Tavares e seus pais, Antonino de Braga Aguda, Roberto Jorge de Madeiros Henrique, seus avós e sua tia, Maria Madalena Mota Melo Amaral, Luísa Soares Branco, José Manuel e Maria Irene, velho Aguda de Madeiros, José Emílio da Costa e Maria José da Souza, António da Ponte Rabalho e Ana da Conceição Cabral, António José da Ponte Ribeiro, Maria de Lourdes Melo Bilhões, seus pais e irmãos, os defuntos e as intenções de António e Isaura Calheta, Marino Marujo, Graça Mendonça, Manuel Amadeu Vieira, as almas do purgatório, pelas intenções do Grupo Folgórico da Casa do Povo, de Ganha, Ângela Maria Martins Vieira, Rui Alberto Furtado Soares, João Noiro e Maria da Estrela, Manoel Chivante, Olívia e Daniel Esperança, Porfírio e Irmelinda Freitas, Maria dos Anjos, José Luís Oliveira, pelas intenções, Marta Margarida Couto Soares, Maria Margarida Sousa Couto, Floriano Soares, Gil da Costa, Manuel da Costa Pacheco, sua esposa Maria dos Anjos Pimentel, pela intenção de Miguel de Almas Madeira e Luísa Madeira, seus filhos, Jeffrey Madeira e Vitória Madeira, provas dos seus pais, José Jacinto Madeira, Maria da Conceição de Valdes e sua irmã, Maria de Fátima Madeira Ventura, Maria José Carreiro, Manuel Teixeira, filhos e nora, Honorato Amaral, Maria Emanuela Pacheco, João Emanuel Amaral, Maria de Fátima Ventura e seus pais e sogros, Maria da Glória Santos Arraial, Manuel Alfredo Fertuoso Vialejo, José Francisco Arraial Vialejo, Diamantina da Ponte, Manuel Mineiros, Helena Margarida, Maria Eduarda Coveia, Artur Tavares, José Coveia, Nélia Coveia e seus familiares falecidos, recebei-os com amor na vossa glória e do nosso Senhor, tendo misericórdia, dai-vos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria Mãe de Deus, os bem-venturados apóstolos, os gloriosos mártires de todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos as vossas louvuras, pois se os Cristo vosso Filho. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, adorei para sempre. Amém, Amém, Amém. Nós pensemos sempre, na senhora da paz, na nossa vida, às vezes acontece, em casa, às vezes dizem, quem é que pôs-se para a escola? Quando eles começam com as pessoas que... também quem é que pôs-se para a escola? Às vezes acontece. Pode isso acontecer que, na soberaída, na bala-perna, que a gente canta, quero subir à montanha, agora fica lá, falávamos aqui, quer ver subir à montanha, que a gente pense na senhora da paz, que a gente quer construir essa paz, na cada um. Nessa certeza de que a paz nos habita, recebemos com confiança, a oração de Jesus nos ensina. Pai, 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 São dedicado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o Pai nosso quer adivinhar-nos lá e hoje, por glória das nossas ofensas, assim como nós, por nós, a quem nos está entendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas liberai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, do todo o mal, venha-nos a paz em nossos dias, para que ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e do dolor à perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso bem, o Deus e a glória para sempre, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apostos, deixe-nos a paz, Deus e a minha paz, não abençoe os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e darem a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, Deus e a paz, Deus e o Pai, a grandidade do Espírito Santo, a alma. A paz do Senhor esteja sempre convosco, com o amor de Cristo, nos adivinhe. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, sem liberdade de nós, Tente piedade de nós, o reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente piedade de nós, Tente piedade de nós, o reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a Deus, o reino de Deus, dai-nos a nós. Feliz os convidados para a seia do Senhor. Beijo por dentro de Deus e a gente tira o pecado do mundo. Senhor, irmãos e filhos, que é trecho de um grado, para dizer-nos a paz e ser salvo. Amém. 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 Santa Mãe de Deus, serva-te o Altíssimo. Amém. Santa Virgem das Virgens, forte da beleza. Amém. 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 Mãe de Cristo O Cristo em torno em queixar Salve Mãe do Redentor E o Senhor é nosso Salve 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 Mãe de Misericórdia, Consolação dos permitentes, Esperança dos pecadores, Salve, Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Rainha do Céu, Saúde dos enfermos, Salve, Rainha dos Cristãos, Senhoras, alegria, Salve, Rainha da Paz, Rainha do Céu, 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 Misericórdia 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 vital e glorifica o Senhor e o meu Espírito se alegre em Deus, Deus Salvador Magnificado Magnificado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caríssimos irmãos, quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por esta oportunidade e experienciar esta paz que nos vem da sua Mãe, a Rainha da Paz. Este dom tão bom e tão belo à humanidade. Agradecer aos senhores padres, da ouvidoria, que estão todos aqui. É um dom poder celebrar juntos este caminho para a paz, sabendo que a paz é o caminho. Também quero agradecer as ofertas generosas do nosso povo para a Senhora da Paz. Tanto desde a pequena flor que vieram trazer, quem ofereceu, as famílias que ofereceram os flores, que fizeram oferta para a festa, para o fogo, já rezámos por eles. As pessoas voluntárias estiveram aqui a limpar a Igreja. Agradecer tudo o que fizeram do seu tempo, da sua fé e do seu amor à Senhora da Paz. Amanhã, nós temos a Missa, às 19 horas, de encerramento das festas. No final da Missa, nós vamos fazer o sorteio das rifas de São Miguel, que ainda não foi feito. Não tinha sido feita ainda. Vai ser feita amanhã, depois da Missa. Estava, porque o que chega, não é? E o que chega, não é? Estava, porque está. Aqui também temos a nossa exposição habitual no Santíssimo Sacramento. No próximo sábado, nós vamos reiniciar o primeiro evento ao juvenil, que há tempos houve, mas depois acabou, vamos retomá-lo. Próximo sábado, 15 horas, na Igreja Matriz. É da boca das crianças que sai o louvoro perfeito. No próximo domingo, é dia da juventude. No dia 20, também a solidariedade de Cristo Rei, vai haver este encontro da juventude na Ribeirinha, a partir das 14h30. No outro domingo, e a gente avisa com antecedência, porque é o primeiro domingo do advento, vamos fazer a bênção das mulheres que estão para serem mais. Todas as mulheres, todas as moças que estão para serem mais, as grávidas, vamos fazer a bênção e a oração pela vida nascentes. Sobre ainda alguém que está nesta condição santa e boa, pois convidei-me no último domingo deste mês, para fazer a bênção do seu filho ou da sua filha. Por fim, e não menos importante, agradecer os peregrinos que vieram de longe, da Senhora da Oliveira, este laço tão forte, que já é hábito, mas o hábito faz o longe. Então, no caso, faz o rebeiro, o peregrino, e que vieram de longe para rezar a Senhora da Paz. Mas ontem, hoje, estes dias todos, daqui e da colá, do norte e do sul vieram, prestar o seu peito à Mãe de Jesus. Ao nosso curo, que sempre tão valdamente nos encanta, e ajuda-nos a rezar. Obrigado. Agora, vamos receber a bênção e o bom almoço. Logo às três horas, até receber os bens da Vigoria. O nosso paro disse que a bênção vai gerar, mas que já estão, e queres que descobrirem, e, entretanto, também podem pedir. Também podem pedir, que a bênção vai ser a tua coisa. Que sempre esteja convosco. Que sempre esteja convosco. A bênção dos meus Deus, que o poderoso Pai, que o Espírito Santo, Amém. Lindo ao almoço e em paz, o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Dá-nos a graça, cantua-nos. Vida-nos a graça, cantua-nos. Sobre o teu manto, tecido de luz, faz-te o que é dela, se agarre na terra, traz-te para os homens a paz de Jesus. Sempre eu te faço, em Vita-Mai, toda a amargura de bem do céu, as vossas armas perdem-te mais, junto da guerra, fazer-te a paz. Vira por nós, a ilha dos céus, sobre o teu manto, tecido de luz, a a al-te-Ló agora. Sobre o teu manto, te著-te o teu manto, tecido de luz, faz-te o teu manto, Vira-Este a luz da o teu manto, tecido de luz, faz-te o teu manto, E nos chocados, que a renaval, Senhor, e escuta, em nossa relação. Vire, conosce, a igre dos céus, São os teus matos, te sigo de luz. Faz como é que é, será bem eterno E hoje vem para os homens a paz de Jesus Quero avisar as pessoas, agradecer todos os dois que estão aqui fora Foram pessoas que ofereceram A favor das festas do Senhor da Paz têm sempre despesas Portanto, e também a manutenção do espaço Agora segue-se a arrematação das coisas oferecidas Em favor da manutenção do espaço da Senhora da Paz Obrigado a todos, seja tudo ainda o povo da Mãe de Jesus